Olá meus amigos, um grande abraço a todos e hoje na coluna voa Nós vamos acompanhar o voo do Eashine X220S Foi um voo sem um plano de voo definido, um voozinho no final de tarde E a captura das imagens ficou por conta da nossa câmera Action Cam da Xiaomi, a YI Acompanhe as imagens e aproveita e se inscreva na coluna drone Acompanhe as imagens e aproveita e se inscreva no canal Acompanhe as imagens e aproveita e se inscreva no canal Acompanhe as imagens e aproveita e se inscreva no canal Acompanhe as imagens e aproveita e se inscreva no canal Acompanhe as imagens e aproveita e se inscreva no canal Acompanhe as imagens e aproveita e se inscreva no canal Acompanhe as imagens e aproveita e se inscreva no canal Acompanhe as imagens e aproveita e se inscreva no canal Acompanhe as imagens e se inscreva no canal Acompanhe as imagens e aproveita e se inscreva no canal Acompanhe as imagens e se inscreva no canal